Esse playboy de 26 anos é Denner Liberty, filho de família rica no Rio Grande do Sul, herdou do seu pai uma grande empresa de marketing digital, a V4 Company. Isso é o que parece, mas na realidade a história não é essa. Acredito que quando a galera olha tudo que a gente tá fazendo, o tamanho que a gente tomou, às vezes a pessoa não consegue identificar como as coisas começaram, e muitas vezes parece, pô, tu olha pra nós, olha pra mim, e parece, mas esses caras devem ter sido playboy, devem ter tido uma oportunidade, alguma coisa que conduziu eles pra ser quem eles são. A história da V4 é semelhante à história de quase todos os empresários, de todas as pessoas do Brasil que conquistam algo, normalmente são self-made, elas são feitas, elas se construíram, basicamente do nada, né? E é muito essa a realidade da V4, porque eu nasci aqui na periferia do Rio Grande do Sul, aquela bairro de história triste, bairro difícil, família desestruturada, pai divorciado, pai sai de casa, não tem contato, irmãos, o que muitas vezes é um problema, mas no meu caso acredito que foi uma oportunidade pra construir o que eu falo que é necessidade e motiva. Eu sentei na cozinha da casa da minha mãe, lá na periferia do Rio Grande do Sul, e falei, agora eu vou montar essa empresa, e aí eu comecei a prospectar empresas. Fazia uns 30 dias que eu tava fazendo isso, minha mãe falou pra mim um dia, é melhor talvez tu parar agora e arrumar um trabalho, e daqui uns 10 anos tu tentar empreender, porque tu não tem experiência. E aí eu peguei e falei pra elas, cara, daqui 10 anos esse negócio tá começando agora, esse negócio de redes sociais e marketing digital. E agora que eu tenho 18 anos, daqui 10 anos eu mando nesse mercado e ninguém vai conseguir competir comigo. E aí no outro dia eu assinei o contrato e abri a V4, 4 de outubro de 2012, 8 anos atrás, pra hoje ter mais de 500 pessoas envolvidas no negócio, tem escritório com mais de mil metros quadrados. Desde que quando tu chega no escritório, tu já tem um impacto ali naquele corredor vermelho e a frase na entrada, welcome to your own company, né? Seja bem-vindo à sua própria empresa. Então aqui é um cenário de protagonistas, vocês estão ouvindo minha história, eu tô contando a minha história pra ti, mas a história das pessoas que estão aqui, todas elas, é tão interessante, tão legal ou tão case quanto a que eu tô contando pra você. Só cabe a mim ser figura pública de contar essa história, mas todos protagonistas, não quadro de one. O que eu consigo enxergar pros próximos 10, 20, 30 anos da V4, tá muito baseado no que eu vi nessa minha experiência, que foi, cara, lá atrás, quando o cara não tem nada, tipo absolutamente nada, uma coisa que eu acabei desenvolvendo foi o pensamento de longo prazo, porque pra mim era muito difícil, como eu sempre fui um cara muito ambicioso, as minhas ambições eram impossíveis de se conquistar no curto prazo, então eu precisava olhar no longo prazo. Então eu criei um hábito, uma mentalidade de estar sempre pensando no longo prazo e sempre enxergando que o mundo é muito mais que os olhos podem ver. O impacto é muito além do que as tuas mãos podem tocar, mas tu pode construir algo que tenha esse impacto. O que eu posso dizer é que os 10 anos que eu prometi pra minha mãe lá atrás ainda não se fecharam, a gente tem os dois ainda pra se tornar quem manda nesse mercado, quem é líder nesse mercado e eu te garanto que isso vai acontecer e hoje eu posso dizer que isso ainda é só o começo, porque eu vou fazer isso com 28, 29 anos e eu consigo enxergar os próximos 20, 30, 40 anos da V4 com tranquilidade pra gente fazer histórias muito legais. O que vocês fazem? Não sou a gente de nada! Pra quem? Vem quem mais! Pra quem? Sou o mundo! O que vocês são? Defar o gol! Quem? Defar o mercado, defar o mercado, defar o mercado! Fá! 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 Todos os conhecimentos que me fizeram chegar aqui você encontra no meu novo livro pela Editora Gente O Cientista do Marketing Digital. Clica aqui e garanta o seu na prévia. O Cientista do Marketing Digital. O Cientista do Marketing Digital.